Salve pro Bitchfellas! Salve pro Bitchfellas! Salve pro Bitchfellas! Perfeito? Vamos lá turma, manda aquela energia gigante pra gente, tá bom? 1, 2, 3... Não adianta se esconder quando eu sair pra te pegar 1, 2, 3, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 4, 5 5, 6 7 8 9 Música Cê já fez essa contra mim, já Só sabem criticar Toda hora no ouvido eles não param de falar Agora eu vou falar Tentar é muito fácil, difícil é tentar mudar Tentar mudar Falar é muito fácil, difícil é tentar mudar Falar é muito fácil, difícil é tentar mudar Falar é fácil Muitas pessoas querem saber Tentar é muito fácil, difícil é tentar mudar Falar é muito fácil, difícil é tentar mudar Falar é muito fácil, difícil é tentar mudar Falar é muito fácil, não tem ninguém ensinando o que eu tomei Did you want to play? 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 Yeah, I'll teach you what I play. Let's go. 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 Here we go. We'llś Arrow. Let's go. Now we O povo te ama, Velcans. O público te ama, Velcans.